Mais de 50 mil pessoas se manifestaram neste domingo em Rabá, no Marrocos, contra a decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, provavelmente o maior protesto entre os realizados nos últimos dias no mundo árabe. O protesto foi convocado por duas ONGs pró-Palestina e recebeu a adesão de todos os partidos políticos e da organização islamita Justiça e Caridade. Em Beirute, no Líbano, a manifestação em frente à Embaixada dos Estados Unidos terminou em confronto com a polícia, que usou gás lacrimogêneo e jatos de água contra os manifestantes. 50 pessoas ficaram feridas. Cristãos também protestaram em Nablus, na Cisjordânia, contra o reconhecimento dos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel.